Quero asas pra voar de dor Liberdade pra não mais voltar pra mim O nosso tempo acabou Meu anjo negro, que o novo te faça feliz Quero asas pra voar de dor Liberdade pra não mais voltar pra mim Nosso tempo acabou Meu anjo negro, que o novo te faça feliz Basta você dançar Pro sonho se realizar E sempre que você sorrir Estrelas no céu vão surgir Meu maior desejo Bem mais que um beijo Era te ter pra mim Mas a história Teve outro fim Voa, voa Voa, voa Meu anjo negro E seja feliz Voa, voa Voa, voa Voa, voa Quero asas pra voar de dor Liberdade pra não mais voltar pra mim Liberdade pra não mais voltar pra mim Basta você dançar Basta você dançar Pra o sonho se realizar E sempre que você sorrir Estrelas no céu vão surgir Meu maior desejo Meu maior desejo Bem mais que um beijo Era te ter pra mim Mas a história Teve outro fim Voa, voa Voa, voa Meu anjo negro E seja feliz Voa, voa Voa, voa Voa, voa Não tem segredo Sempre estarei por aqui Voa, voa Voa, voa Meu anjo negro E seja feliz Voa, voa Voa, voa Voa, voa Voa, voa Voa, voa Voa, voa Voa, voa, voa Te dou Liberdade pra não mais Voltar pra mim Nosso tempo acabou Meu anjo negro Que o novo te Faça feliz Sempre estarei Por aqui Por aqui